Bom dia, gurizada! Eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha análise pré-mercado, tá bem? Muito interessante você entender, você aprender também a fazer uma análise antes de começar as suas operações, certo? Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse vídeo de hoje. Então, vamos lá! Já deixa o seu like, ativa as notificações se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Para continuar acompanhando aí que eu sempre trago novidades pra vocês. Bom, gurizada! Como é que eu faço a pré-análise? Você já pode fazer isso a partir de amanhã. Hoje é domingo, né? Eu tô gravando esse vídeo antes, mas vocês vão ver esse vídeo no domingo. Amanhã vocês já podem começar a fazer essa pré-análise, que vai ser bem interessante. É saudável você fazer essa pré-análise, tá? Bom, a primeira coisa que você precisa é estar bem informado, tá? O que é bem informado? É você entender o que tá acontecendo no meu mundo. Isso é muito simples. Eu acho que você é bombardeado, provavelmente, no seu celular, só que tenta ver notícias confiáveis, tá? Você deve ser bombardeado no seu celular a todo momento com notícias. Mas eu sugiro pra você, dentro do mercado financeiro, ter o aplicativo da Infomoney ali, que volta e meia assistindo algumas notícias interessantes, algumas nem tantos, nem tanto, né? Pra quem faz day trade, assim, em índice, em futuros, né? Índice, dólar, tem coisas ali que não são irrelevantes, mas ali pelo menos você vai estar bem informado. Você vai saber o que que tá acontecendo, tá? Então, o importante, primeiro de tudo, é estar bem informado. Se tu tá bem informado, aí você vai fazer uma pré-análise, essa pré-análise, ela dura, no máximo uns 10 minutos, tá? Isso já contando com aquela análise que tu vai fazer no gráfico, que eu não vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar apenas o que eu faço antes de ir lá, depois montar meu gráfico com pontos de suporte, pontos de resistência, as variações de preço, tudo mais, tá? Então, eu vou deixar pra vocês esse site. É um site pra mim que ele tem de tudo, ele é completão, tá? Ele tem índice americano, índice europeu, índice asiático, as moedas do mundo, a maioria, né? Tem criptomoedas aqui também, tem dados relevantes, né? Aquelas notícias que saem, aqueles dados que são mais relevantes durante o dia. Tem aqui também, tá? Que é o calendário econômico, né? Então, esse site aqui, ele é muito, muito completo. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Lembrando que esse site aqui, ele é gratuito, tá? Você não precisa pagar nada por ele, mas ele até tem ali um lugar onde a gente pode contribuir com eles pra ajudar eles a continuar mantendo o site vivo, né? O site funcionando e merecem porque tem de tudo aqui, né? Tem bastante informação, então, pra mim, é um site bem interessante da gente ter. E aí, você favorita aí no seu navegador, você vai usar ele diariamente, tá? Então, análise que eu costumo fazer pré-mercado. Vamos lá. Análise que eu costumo fazer pré-mercado. Eu abro aqui o site, esse site aqui tá, um mosca. E a primeira coisa que eu analiso já de cara é como tá lá fora, os norte-americanos. Norte-americanos, como estão hoje, positivo, tá? Depois eu dou uma olhadinha aqui na coluna da esquerda, tá? O cursor tá ligado, tá? Dou uma olhadinha aqui na coluna da esquerda e o que que eu analiso aqui? Analiso o EWZ, tá? EWZ, o que que é o EWZ? EWZ é o índice dolarizado, grisada. Índice dolarizado. É o nosso índice sendo negociado lá fora, tá? E eu já vejo aqui que o nosso índice tá sendo negociado lá fora, negativo, 0,20. Beleza. Outra coisa que eu olho, graças ação, é a SSS SMPVIX. SMPVIX, pra mim, o que que é o SMPVIX? Eu já tinha explicado brevemente os vídeos, mas eu vou explicar o vídeo. SMPVIX é um ativo do meio, tá? É o, como é que se diz, o índice do medo, que eles chamam lá fora, né? Os investidores chamam de índice do medo, por quê? Porque quando ele tá subindo desesperadamente, 10%, 15%, 15%, 20%, quer dizer que os investidores estão com medo de algo que tá acontecendo. O mercado está estressado, né? Então, eles estão se protegendo de uma queda, tá? Como é que você faz, você que é um investidor, como é que você faz pra se proteger? Você vai lá e compra uma posição, uma input, pra se proteger de uma queda. O que que é esse SMPVIX? É simplesmente isso. Ele tá, ele faz um termômetro do que que tá acontecendo com as opções. Se as opções estão sendo, o pessoal tá procurando muita opção pra se proteger, ele sobe, 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 sobe. Daí ele nos mostra que o medo tá aumentando. No caso aqui hoje, por exemplo, 0,98, tá tranquilo, tá tudo de boa, tá? E se ele cai muito forte, tá? Já vi ele cair bastante, tá? Quando ele vai pra baixo dos 20, né? Abaixo dos 20 aqui, ó, aqui 26, tá? Quando ele vai pra baixo dos 20 ali, isso significa que os investidores estão tranquilos, que eles não estão com medo de nada, que eles estão botando dinheiro em ações e estão indo embora, tá? No caso aqui, ó, 26, por mais que aquele esteja caindo 1%, o 20, ele é acima do 20, né? Ele tá na 26, significa que existe uma apreensão no ar, tá? E a gente vê isso, né, no dia a dia, porque a gente tá vendo que o mercado tá caindo bastante. Lá fora a tendência de queda, aqui é a tendência de queda. Então, a gente vê esse medo nos investidores. Ele é acima de 30 quando ele já tá esguelado, quando o pessoal tá com muito medo de alguma coisa, tá? Então, eu dou uma analisada aqui e vejo, tá? No dia, ele tá tranquilinho. Ó, agora mexeu ali, 1,21. A variação dele, às vezes, é bem alta, tá? Então, tá tranquilinho, tá de boa, tá? Passo para o próximo passo, que é olhar aqui. Europa. A gente consegue ver que Europa tá positiva. Então, vejam bem. Já vi que os índices do trio norte-americano tá positivo, e já vi que Europa tá positiva, beleza? Então, isso significa que eu já começo a ver aqui, opa, a gente pode abrir aqui com 1. Talvez eu tenha um gap de alta, certo? E aí, depois eu venho aqui para... Mas isso aqui não me agradou, ó. Esse EWZ020 já me dá uma visão mais neutra para o índice. Beleza? Tá, então, ó. Aqui foi tranquilo, aqui foi tranquilo, mas aqui já... Opa, peraí. Tá, agora vamos para outro ponto. Comodities. Como é que tá as commodities? Petróleo em alta, tá? Mas veio... Tava caindo bastante, né? Hoje tá subindo. Você pode dar uma animadinha na Petrobras, tá? Mas minério de ferro derreteu 10%. Então, isso aí é ruim, tá? Então, já começamos a olhar o índice hoje já com... Tipo, uma neutralidade. Neutralidade para leve e alta ou para leve e baixa. Mas para neutro. A gente pode até ter um mercado lateral, tá? Essa análise aqui que eu tô fazendo aqui é uma pré-análise, para os futuros. É bom você fazer isso também um pouquinho antes das 10. Que é a hora que vai abrir a vista. Você dá uma outra olhada aqui como é que tá a situação antes das 10 horas. 10 pras 10, vem aqui dar uma olhada de novo, tá? E durante o dia é bom tá sempre dando uma olhadinha também pra ver como é que tá a movimentação lá fora. Vamos ver aqui. O que mais que eu olho aqui? Aí nós vamos para o dólar, né, gurizada? Aí eu vou analisar agora como é que tá a tendência do dólar no mundo. Ó, a gente já vê que o DX, a cesta... O que é o DX? O DX é uma média, tá? É uma média dessas moedas aqui. Todas versus o dólar. E a gente já vê que o dólar não tá conseguindo positivar em nenhum desses países. Então a gente vê o dólar negativo na cesta. Mas não tanto, né? Não é assim que ele negativar a greve, né? Tá fazendo uma correçãozinha, tá? E no mundo? Como é que eu vejo o dólar no mundo? Aí eu passo o olho aqui. Aqui as Américas. Neutro. Não, ali é o... Ali que é os emergentes, quer dizer... Aqui as Américas. Neutro pra leve alta. E no mundo? Neutro pra leve e baixa. E aí depois eu vou nesse termômetro aqui e vejo o que esse termômetro aqui tá me dizendo. 25% me diz que pode ser alta, 25% me diz que pode ser baixa e 50% me diz que pode ser neutro. Então eu vejo uma visão mais neutra, principalmente na abertura, que aí eu vou analisando ele durante o dia que ele vai se mexendo dentro desses parâmetros que eu vi aqui. Depois disso eu já tenho uma visão então neutra pro índice e neutra pro dólar. E agora? Pra te ver, esses dias assim que você tem uma visão neutra pra um e neutra pro outro é um saco, é o pior dia de operar. Vai ser aquele dia, provavelmente... Se você quiser ficar de fora, fica de fora, tá? Ou sabe o que você pode fazer? Eu tenho um operacional muito bom pra isso. Que é operar extremos. Operar extremos, operar pontos de suporte, pontos de resistência. São... E costumam ser bem mais assertivos do que tu pegar tendência. Do que tu querer muitos pontos. Um dia desse aqui pra você pegar muitos pontos às vezes pode ser difícil. Então, aí eu vou aqui para o... Nosso... É... Calendário econômico e vejo o que nós temos de indicadores. Ó, tem 9 e meia, tá? Daqui a 42 minutos, a 9 e meia nós temos núcleo de vendas do varejo e vendas do varejo. Então, 9 e meia tem dois indicadores, três tourinhos, são dados do varejo e são dados que podem movimentar e, de repente, mudar um pouco esse cenário. Certo? Então, para a abertura, eu tenho uma visão neutra para os dois e depois eu tenho que ir analisando. Por quê? Porque nós vamos ter dados e depois nós vamos ter a abertura do mercado à vista e depois nós vamos ter a abertura do mercado lá fora às 10 e meia, tá? Do mercado deles lá de ações. Então, essas análises têm que ser feitas, têm que ser feitas a pré-análise e depois você tem que ir acompanhando, principalmente na abertura dos mercados. E, assim, a partir daí, claro, eu não aconselho você tomar viés a partir de uma análise que você fez, uma pré-análise que você fez aqui. Fez essa análise, imaginou mais ou menos como o mercado vai estar se comportando durante o dia, isso é muito bom você ter bem ciente disso, tá? Mas eu não aconselho você tomar qualquer tipo de viés. Ah, eu vi hoje que dólar é só para cima, eu vou só comprar dólar. Calma. Por exemplo, que nem ontem, quem viu o Bora Ganhar Dinheiro ontem viu que o mercado estava sangrando, o dólar estava com tendência de alta. Então, era um para baixo, outro para cima, era índice para baixo, dólar para cima e foi o que aconteceu o dia inteiro. Só que eu poderia ganhar muito dinheiro vendendo dólar. Por quê? Porque o dólar abriu com 1,5% de alta. E ele andou pouquinha coisa para cima. Então, eu podia ter ganhado dinheiro o dia inteiro só vendendo dólar. Não é por essa análise que eu vou comprar dólar o dia inteiro. Não, calma. Eu sei que o dólar pode abrir com isso. Agora, vejam bem. Se o dólar me dá uma oportunidade, por exemplo, eu fiz uma análise aqui. Um dólar para cima. O dólar me abre próximo do fechamento. Vem ou abre um gapzinho de alta. Vem, fecha o gap e me dá um sinal de compra. E eu estou vendo que a minha análise está dando uma compra. Essa é a oportunidade que eu tenho de segurar uma operação de compra. Agora, por exemplo, que nem ontem, que eu tive uma pré-análise de que o dólar era para cima ou o dólar me abre com 1,5% de alta, eu não quero comprar o dólar com 1,5% de alta. Ele que vá sem mim. Eu não estou nem aí. Entendeu? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar nesse caso ele vim mais próximo de um preço onde que eu aceite fazer essa compra. Mas a pré-análise que a gente faz ela é muito importante para depois você tomar a sua decisão. Por exemplo, que nem hoje, essa pré-análise que eu fiz aqui, eu vejo uma neutralidade no mercado. Se continuar essa neutralidade no mercado, que nem eu falei, vai ser mais fácil eu operar extremos do que eu ficar tentando buscar uma tendência. Certo? Gurjada, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco mais para vocês. Talvez muita coisa que você não sabia. Qualquer dúvida, deixa no comentário e amanhã, segunda-feira, vamos para cima desse mercado tirar dinheiro dele. E é nóis. Tchau, tchau.